Ela encostou e endureceu e a lovinha ficou louca Quando viu o tamanho Vai, 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 vai Essas horas da madrugada ela vem falando essas coisas Nós dois tá na brisa e ela vem falando essas coisas Pira, olha essa porra de boca Beijo, boca, beijo, boca, beijo, 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 beijo o bocão no meu rock Veja boca na minha roupa 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 Na moral, na moral, na moral, ó, dá uma sugata no pau Na moral, pô, na moral Dá uma sugata no pau Marcha nos fluxos, sobe charia Na moral, pô, na moral